Os observações diárias eu acho que tem muita fofoca, velho. Ah, pô, é, é, ah, pô, é espelhinho que bateu, é, não sei, cara, é muita fofoca, cara. Eu gosto desse daqui, é mais, né? Ah, assistei. Esse eu acho que é mais, velho, esse é mais legal, velho. Ó lá, ó lá, aí você já para, aí você já para e deixa passar, e aja naturalmente, ó lá, e pega direito e vai embora, segue seu rumo, segue seu rumo, não, não, aí, aí, aí que você errou, camarada. Olha os homens, ó lá, aí que você errou, cara, aí que você errou, cara. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ih, que você falhou, meu camarada. Que? Ó lá. Qual dos lados, que? Qual dos lados, pô? Pode ir? Pera, lido, né, lido. Para parar aqui, né, no cantinho aqui. Não, e o cara do gol, né? O cara do gol, ó, o cara do gol tá ali, tipo, pô. Vai empurrando, vai empurrando lá. Vamo, 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 vamo. Olha lá, vamo, 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 vamo. Só gravando vídeozinho, tá de boa. Só gravando vídeozinho, tá de boa. O cara do gol, ele só quer sair dali, né? Tá gravando vídeo. Olha. E aí, ó, bucininha. Não, olha como é que os caras andam na moto. Olha como é que os caras andam na moto. Ué. Olha, baixa do isento do jeito que você estava. Olha aí, como é que os homens linfados. Ué, tem que, tem que usar, não tem que andar com a viseira abaixada? Ou tem que andar levantada? Ué. Mas a viseira não pode ser preta. Muito escura, né? Não pode reflexo, né? É. Um, fita na placa. Olha lá, fita na placa. É legal que o policial manda também, né? É legal isso daí, né? Que o policial manda os... 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 Os arquivos, né? Meu, o de fuga. Mas esse é o de fuga, cara. Eita. Ele é a fuga, mas é isso, ó. Eita. Ó, cara. Olha aí, velho. Ele vai te jogar, ele vai te jogar no chão, cara. Ele vai te jogar no chão, cara. É um post-it, velho. Humilde, né? Olha lá, olha lá. Olha lá. Mano, olha aí. É. Cara, não é do chat um animal desse? Fala se não é do chat, cara. Fala se não é do chat, cara. Fala se não é do chat, velho. Sério mesmo. Sério mesmo. Eu consigo ver ele aqui no chat, velho. Agora vai tentar a sorte correndo, cara. Cara. Meu amigo, cara. Perdeu. 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 Vai, meu patai. Vai, meu patai. Eu perdi. Deita, deita. Ó, não ser habilitado e a moto está com a documentação atrasada. Não sou eu que vai julgar, né, velho? É brincadeira, velho. É brincadeira, velho. Deita. Fica na moral, fica na moral. Brincadeira, velho. A rocão tá vindo aí. Eu acho que é rocão. Três motos, velho. Uh, uh, mas é o que eu falo. Ó, documento, não ser habilitado. Eu não manjo, não manjo. Não ser habilitado é osso. Eu sei que tem, né, velho? Não vamos entrar nos embates e tudo mais. Mas vamos, vamos numa, num, 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 na lei. Na lei. Estar dirigindo sem habilitação é cadeia? Que multa, o cara não tem carta. Como é que é multa? O Carva falou que é sim, é sim. Tipo, não habilitado dirigindo é cadeia, velho. Saca? Porque eu acho que se não for cadeia, é muito questionável a fuga, né, velho? Chora lá, ó. Olha, você estava vindo, eu não arrudei que eu dei, velho. Eu tinha gostado de uma brits. Eu acredito. Você acidentou e atropelou alguém. Você pode ir pra cadeia. Você pode ir pra cadeia. Tem muita gente que pensa em dar essa fuga. Porque pensa, se eu for pra cadeia, acabou pra mim, tá ligado? Então, é difícil você questionar e falar assim, porra, o cara é uma mula de tentar fugir. Cara, tem gente que vai, tem muita gente que vai olhar e falar assim, mano, né, a partir do momento que acontece algo que já aconteceu e se te pegarem, você vai pra cadeia, eu garanto que vai ter muita gente que vai fugir, velho. Muita gente, velho. Muita gente, velho. Não é uma decisão fácil de virar e falar assim, ah, não, pô, normal, o cara vai lá se entregar. Mano, o ser humano, ele é duro, cara. Tem muita... E você vai piorar a pena. Você vai piorar a situação. Às vezes, se você for lá prestar, fazer o correto, prestar ajuda à vítima, levar pro hospital, prestar lá o depoimento, às vezes, velho, você não vai nem dormir na cadeia. Você não vai nem dormir na delegacia, né? Agora, se você der a fuga, aí, meu amigo, aí, aí, aí a situação já é diferente, velho. E aí, aconteceu que eu tive que dar um arrodei pela BR. Então, eu era. Sim. Porra! Aí, assalto, hein, velho. Porra, policial! Porra! Nossa, velho! Pega ali pra parede. Porra! Não, volta! Porra! Se liga! Ó! Você estava vindo... Ó, o cara está mó de boa! Ó, o cara está conversando, pão! Eu tenho avistado uma Brits. Ó, avistei uma Brits. E aí, aconteceu que eu tive que dar um arrodei pela BR. Ó, estava errado, né? Então, eu era. Ó, não dá pra ver que é um policial de cara, velho. Ó, ó! Mano! Eixi! Liga o robô 50, põe a mão na cabeça! Ah, disse que... Mano! Põe a mão na cabeça de cada um. Liga a mão na cabeça de cada um. Não, é cabeça de cada um. Essa moto, velho? Ou é só adesivo da BMW? Moto diferente, né? BMW, né? É uma das ferras? É. Não, vai agarrar daí? Não. Posso ir daqui? Bora aí. Usa droga? Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Pergunta essa. Usa droga, aí depois você inventa um uso ilícito. Qual, 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 qual que é a sequência? Usa droga, a barriga dele, não é? A barriga dele. Qual que é a diferença da droga pro ilícito? Ilícito é, maconha é ilícito? Tá só reforçando, né? Tá só reforçando. Ó lá. Que coisa é essa tua moto? Vermelha. Vermelha aqui. Eu tô correndo isso aqui. Que coisa é essa moto, cara? Vermelha. Aqui é vermelha ou azul? Vermelha. Mas isso aqui é adesivo ou é? É adesivo. Olha só. O ô ô ô, ela tá em dia. Acorda que isso, né? Porém, ela tá aqui no dia do canal da rua. O correto aqui é o recolher pro ô ô ô. Tá certo? Mas existe... Olha lá. E a conta da legislação, a legislação da... A legislação da... Pra que você regularizar o hotel. Olha lá. Você é um cidadão da legislação do dia. Infelizmente, você vai ter que tirar o seu bagasinho pra você levar sua moto. Se não, a gente vai recolher o documento e recolher a sua moto. Você vai ter que tirar o seu bagasinho. Caramba, velho. Tu pode regularizar no local. Ele adesivou a moto. A moto era vermelha. Aí ele envelopou a moto de branca. E aí ele vai ter que tirar no local. Humilde, né? Humilde. Ou ele compra um spray e pinta por cima do adesivo. Né? Humilde. Cara. Gente boa. Não, mas é lei, né? É lei. Ele não tá... Ele tá deixando o cara que compra a lei. Que ele falou. Você pode regularizar no local. É lei. Olha lá. Na mão ou no pé, né? Na mão ou no pé. Porra, velho. Que situação, hein, velho. Olha lá, velho. Tipo... Cortando o cabelo da Carolina Dickman, né? Nossa. Aí deveria botar a música, né? A edição. Nossa, mano. Olha lá. Olha lá. Nossa, mano. Pela vermelha mesmo, velho. Olha aí. Olha aí. Que enquadro foi esse que eu levei, hein? Olha. Sinistro, velho. Mandaram arrancar o adesivo da BM aqui, ó. Saíram tirando tudo. Meu Deus do céu, velho. Mas... É feio mesmo, hein? É feio mesmo. Sem maldade. Esse vermelho aí tá feião, né? Sem maldade. Tá feião. Não gravar nada não, galera. Tô errado aí. É erradíssimo. Tá, olha. Porque a questão aqui... A moto tava... Tava irregular, né? A questão da cor, né? A cor da minha moto é vermelha, pra vocês que não sabem. Olha aí. E... Tava azul, né? É... Não tava legal. Não quer dizer, agora não tá, né? O trabalho também deles. Como ele falou aí. Eles só não notificaram, porque eles não são de trânsito. Não são do trânsito. Então... Se fosse de trânsito, eu tinha tomado a multa e tinha sido recolhido o meu documento da minha moto. Nossa. O grande patrulhamento é que recebeu informações que os dois ficam em uma moto vermelha e estariam praticando assaltos na região. Mão na cabeça. Bora. Mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça, porra. Olha lá. Mão na cabeça, macho. Oxi. Traz o dedo. Abre mais as pernas. O que foi que aconteceu? Aí a mãe apareceu. Sim, meu, quero saber o que é que tá acontecendo. Agora o enquadro ficou sério, velho. Agora, porra, tá suave pro cara, velho. Agora o enquadro ficou sério, meu camarada. Abordagem da polícia, senhora. Calma. O peão. Não, isso que eu tô perguntando, o que que tá acontecendo? É uma abordagem da polícia. Ela respondeu já. Tá acontecendo uma abordagem. Não dá o telefone? Não dá o telefone? Pode ligar. Pode ligar pra quem? Dá o telefone. Não dá o telefone. Não dá o telefone da polícia. Bota a mão pra trás dele. Cadê o documento da moto? Que coisa, Antô? 19. 19. A porta tá andando? Ainda não. Se não tiver em dia, então não tem documento. E outro mesmo, se tiver, tem que andar com ele, viu? É documento de porta obrigatório. Mas aí, né? Aí, aí é uma dúvida. A moto tá estacionada, né? Se ele dialogar bem, a moto não saiu do lugar. Ninguém tá andando, né? A moto não precisa estar com o documento pra estar parada, não está estacionada. Não é? Ou tá errado? Tipo, o cara, ele tava ali. Então, eu tô me apoiando na moto. Você me viu andando? A moto tava em movimento? Não tava. A moto tá ali parada, tá ligado? Pô, tá estacionada. Eu tô aqui na frente de casa, eu não sou bobo de sentar no chão. Minha moto tá aqui. Mas e o capacete e o sol? Sol pra caralho, velho. Vou ficar tomando sol agora na lata? Sou bobo? Né? Não é todo mundo ter um capacete natural na cabeça. Né? Pô, tô aqui, velho. Né? Mano, teoricamente, eu vou falar, às vezes eu nasci pra ser advogado. Mas, eu tô falando, o que é certo, é certo. O cara não tava andando na moto. Até que, se prove o contrário, este cidadão, ele não tava andando na moto. Né? Agora, o documento, com a pessoa andando ou não, o documento da moto precisa estar ok, né? Andando ou não. Agora, a habilitação do cara que não precisa estar ok. O da moto precisa, parada, não parada, a moto precisa, documento do veículo, precisa estar, precisa estar IPTU pago, IPVA, essas coisas. O que que tá acontecendo mesmo? Senhora, deixa eu lhe explicar. A Polícia Militar, ela tem uma prerrogativa da lei, código penal, processo penal, disse que o papo fundado é suspeito, a gente pode abordar quem quiser. Ele viu, a gente retornou. Não sei se ele... Calma, deixa eu conversar com ela. Tô conversando com ela. Sim, vale. Ele, aparentemente, ele viu a gente, retornou. O que que a gente fez? Acompanhamento tático. Chegou aqui, te xingou? Não. Te bateu? Peraí, deixa eu terminar de falar. Te bateu? Não. Voou, andou só botou a mão na cabeça, foi revista, fez alguma coisa a mais? Não. Só que eu sou tua moto, não é isso? Quem chegou alterando? Tua mãe. A gente explicou pra ela desde o primeiro momento que tava tendo uma abordagem policial. Só isso. Se chegasse aqui um assaltante aqui, a senhora perguntava por que fez tu afanassalto? Moço, eu entendo. Não, porque eu tava ali, eu tava ali. Calma, eu sei, gente, pelo amor de Deus. Mãe, relaxa, caramba. Entendeu? Deixa eu reformar a sua pergunta aqui. Vou reformar a sua pergunta aqui. Olha lá. Se fosse um assaltante, só ia chegar... Ei, o que você tá fazendo aqui? Você vai fazer desse jeito? Eu morri lá. Eita, aí a dura. Olha lá. Pra agradecer que a polícia tá fazendo a abordagem. Relaxa mesmo. Tá bom? Olha lá, olha lá. Tá vendo? Tá humilde. Humilde. Um local conhecido. Perto da piqueira. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega ali, ali, ó. Se o carro foi, ó. O carro, ó. Primeiro que se desfez, se deu, ó. O ninho, né? E agora vai. Vai dar fuga. Agora vai zoar. Beijo. Mano. Um dos carros mais temidos. Aqui é um Fiat... É um Uno quadrado, não é? Ou é um Gol Bolinha? Independente dos dois, a briga vai ser boa. A briga vai ser boa. Vamos, vamos. Olha lá. Só não tem escada no teto, velho. Ó. Cara. Olha lá. Tomou a Rota 11. Acompanhamento. Uno branco. O cara, ele tem que ser... Ele tem que confiar muito, muito, muito na habilidade dele de direção, de dar fuga no Uno, no Uno, Uno, Uno humilde, né, velho? Cara, ele tem que confiar muito, cara. Eu acho que se você coloca o Toretto nessa situação, ele para o carro e fala, velho, perdi, velho. Ele, tipo... Cara, ele tem que confiar muito, cara. Muito, velho. Muito, 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 velho. Esse cara, esse é um piloto de fuga, velho. Olha. Ó. Todo errado, cara. Quase atropelou o gato, cara. Quase atropelou o gato, porra. Ó lá, cara. Ó o drift. É o praia. É o praia do drift. Olha o drift. Oswaldo orando, capô. Oswaldo orando. Aqui, aqui, aqui a abordagem policial, porque tem o Noia e tem o policial aqui no chat. Aqui o policial, ele vai só acompanhando, porque ele não pode chegar também muito perto, porque o cara tá num carro. E aí o cara pode jogar o carro em cima da moto do cara e azaralhar tudo, né? Ele pode tá armado. O policial, ele fica ali meio só acompanhando e dando corda, né? Ele só tem que dar corda pro cara e ver até onde ele vai chegar, né? Ele não pode, ele tem que manter uma... Né? Porque ele já podia ter chegado no cara. Ele fica ali só pá, pá. Vamos ver onde vai dar, né? Só olhando a mula. Tá aí, ó. Olha lá, mais drift. Nesse momento o cara tá lá no carro, achando que, ó... Porra, tô deixando o cara pra trás. Tô deixando o cara pra trás, ó. Eu tô deixando o cara pra trás. Sonha comigo. Ele tá lá, ó. Ele tá lá. Amarradão, velho. O cara mandou um OK, Gu. Olha lá. Perdeu, perdeu, perdeu. Deita! O cara de chinelo, cara. O cara fez tudo isso de chinelo, velho. Porra. Ai, mais respect total. Ó, ó. Perdeu, perdeu. Não, e o detalhe? E o detalhe? Ó. Pera aí. Isso aqui é importante. Ele estacionou o carro na distância correta. Porque você não pode colar o carro na guia. Ele estacionou o carro, velho. Não é? Ele estacionou o carro e vai sair dali, velho, na maior tranquilidade. Porque se eu vou dirigir de Havaianas, eu gosto de dirigir de Havaianas. Só que você não pode dirigir de Havaianas, você pode causar um acidente. Você tem que dirigir descalço. Descalço você pode. Você entra no carro, tira o pé da Havaianas e tá dirigindo lá teoricamente, né? Porque é proibido você dirigir de chinelo. O que eu tô falando é que esse cara, ele não teve tempo pra vestir o chinelo. Ele tava dirigindo de chinelo, na maior humildade, ó. Perdeu, perdeu, perdeu. Deita! 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 Caralho, que arra é essa. Põe a mão na cabeça e deita. Deita! Cruza as pernas! Será que é a casa do cara aí, velho? Será que é a casa do cara? Já pensou ele não? Eu cheguei em casa, porra. Eu tava sendo seguido? Copom, rocão 11. Põe a mão na cabeça. Cruza os dedos. Aqui é a minha casa, velho. Porra! Porra, dois, três. Vou deslocar na Osvaldo, olhando na costa. Aí, pelo Leomano Velho. Não olhei nada ainda. Só ele, só, tá na mão. Não, só ele. Só ele. Ficou pra casa, ele jogou sacolando. Ele jogou? Ficou com o Tático 15, formando. Olha lá, o objeto dispensado. Que objeto? Que objeto? E aí, pegou? Eu parei pra pegar. Droga mesmo? Eu só peguei. O indivíduo que foi preso, ele havia jogado drogas, armas e munição. E aí? Caramba, velho. Olha aí, ó. Aí, ó. Mano, a gente vive num mundo que o cara que dispensou droga, arma e munição, ele tentou fugir menos do que o cara que tava com tudo em dia e só empinou a moto, cara. Né? Mano, tipo, porra, cara. O outro só tinha empinado a moto e ele levou até as últimas consequências. Esse cara, ele tava todo errado e ele estacionou humildemente o carro e desceu de chinelo naturalmente, velho. Não, de carro não dá. Mas aí é que tá. Vai falar que esse cara, ele não podia ter ganhado uma distância do policial e tentado parar o carro e sair correndo, que nem os outros caras fez? Porra, né? Esses caras não é bobo, velho. Esses caras, você acha que não dá pra dar fuga de carro? Você não vive o dia a dia urbano, velho. Na cidade, o que os caras mais faz é ir de carro até uma quebrada, para o carro, pega uma distância, sai correndo e fodeu, velho. Tu não pega mais, velho. Tu não pega mais, velho. Caramba, olha o painel dessa moto. É tablet? Que moto é essa? Nossa. Nossa. E ele vem só com a mãozinha, ó. Não é nem com ele, ó. Não é nem com ele, ó. Ele vem só com a mãozinha. Caramba. Você já vai agindo naturalmente, pica-mula, ó. Ué. Ué. Nem era com você. Ou era com ele? Não é com ele. Nem era com ele. Ah, é o amigo? Ah. Ah, Banco do Brasil, aí, ó. Toma, olha aí, ó. Fala dele. Fala dele, aí, ó. Motoc e o Garupa foram averiguados e liberados. Tá aí. Cara, painel de moto é muito, né, velho? Tem muita diferença de um pro outro, né? Nossa, deu ruim, mano. Tá aí, ó. Ó, já desligou a moto. Já aí, ó. Ó, boa noite, senhor. Pode aparecer? Desliga a moto. Tá desligado. Ó lá. Desliga a moto aí, desliga a moto. Tô colocando no pezinho, tá? Aí. Ó, tirou meu óculos. Olha, informando. Isso aí, ó, enquadro. Ó, esse cara aqui é o tomador de enquadro profissional. Tá informando tudo que tá fazendo. Que vai botar o pezinho, que vai tirar o óculos. Esse aqui é um cara experiente, cara. Aí, ó. 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 É prata, prata dois, policial, hein? Prata dois, ó lá. Minus depois liberada aí. É, rapaziada. Tomamos o enquadro. Aí. Não. Os policial super gente boa. Aí. Fiquei super feliz com essa abordagem aí. É aquilo, né? Eles estão atrás de moto roubada, né, mano? Fiquei super sommelier de abordagem, você viu? Fiquei super feliz com essa abordagem, cara. Mano, certeza que ele é um cara... Ele deve ser um cara... Aqueles caras críticos de abordagem, né? Aí ele vai lá no fórum, porra. Tomei uma abordagem na Avenida São João. O pá ali, ó. Abordagem. Policial. Sete de oito. Chegou educado. Né? O cara, tipo... O cara, porra... Crítico de abordagem, né? Se a moto fosse roubada, agora ela seria recuperada. Tá aí, humilde, velho. Humilde. Porra. Policial educado. Né? Porra. Policial. Ei. Eita. Mano, essas, essas... Porque, ó, tem blitz que os caras não querem te pegar. Que é umas blitz que os caras... Tipo assim, lá na Avenida, o cara podia botar essa blitz depois lá do carro, e tem uma rua que é direita. Tem umas blitz que não querem te pegar. Agora, essa blitz que você vira a curva e hippie. Tem umas blitz... Eu não sei quem já pegou. Quem já pegou essa blitz. Que é na ponte. A ponte, aquelas pontes que faz assim. O cara faz a blitz na descida da ponte, que você não consegue ver. Tá ligado? Essas blitz não dá, velho. Não dá. Não dá, velho. Não dá, velho. Nossa. Essas é as blitz que os caras querem pegar, cara. E essa blitz, você já... Tô com a entrega, senhor. Giovana, a sua entrega? Tô. Você tá bem? Tô bem. Como é que o da moto tá em dia? Sim. Aí, ó. Ó, ele já vai agilizar, porque aqui, ó, é o seguinte. Aqui, se é... Eu não sei, mas... Fala comigo. Se você é motorista de aplicativo e você tá com a entrega e para numa blitz, o cara, ele dá uma agilizada pro pedido não chegar frio ou ele te fode, cara? Ele dá? Ele dá uma agilizada? Não dá? Não dá? Ah, ele não liga, mano. Depende do policial, né? Nossa, velho. Porra. É aí que, ó... Porque ainda o motor... Olha lá. Boa noite, senhor. Olha lá. Alguém já, algum... Tem só uma... Algum... Deixa eu ver o Twitter. Algum... Motoboy já tentou... Subornar o policial com o lanche, velho? Tipo, porra, o documento não tá em dia. Mas se eu te passar essas duas pizzas aqui, meia calabresa, meia marguerita, Ah, senhor libera? Será que... Tipo, mano... Num ato de desespero, né? Olha, num ato de desespero... Tela, né? Peraí. Cara, triste, velho. Olha lá, ó... O Stewie. Obrigado, Gaules, pela zica. Já chegou, ó... Eu vou lembrar disso para toda a minha vida. É duro, cara. Esse é o peso de ter um jogador brasileiro, né? Agora a complexe que aguarde, né, velho? Agora a complexe que aguarde, velho. É duro, velho. Não, ó... É total, cara. Ó... Tá, tá grandão, hein? Assuntos do momento. Iadinho. Assuntos do momento. Gaules. Assuntos do momento. Falem. Porra, é brincadeira, bicho. No Brasil, o que tá acontecendo no momento, cara? O que tá acontecendo no momento, cara? O que tá acontecendo no momento, velho? Olha, a tribo venceu, né? A tribo venceu, velho. Cara... Tem só uma ponta de um baseado aí, senhor. Tem só uma ponta de um baseado aí, senhor. Tá vendo? Ó, este cara... Este cara... Ele vai sair de boa, velho. Ele vai sair de boa. Porque ele tá sendo honesto, cara. Ele tá sendo honesto, velho. Ele tá sendo honesto, ó. Só isso. Ó lá, só isso. Só isso. Ah, você fala, tem um celular meu e tem minha... Minha bolsa e uns carregadores. Ó lá. O motoca foi averiguado e liberado. O policial solicitou mesmo que jogasse a ponta no lixo. Tá vendo, cara? Eu falo, velho. Eu falo. Ótimo, né, velho? Ótimo, velho. Opa, peraí. Peraí que tem cenas pós-créditos. Cenas pós-créditos. Peraí. Eu sempre esqueço da cena pós-créditos. Peraí. Boa noite. Pode revistar. Senhor? Não, eu tava na festa do meu amigo ali em cima. Na Paraíso. Tem alguma coisa aí? Não, pode revistar. É, eu sou o MotoVlog, sou o YouTube. Você é o YouTube? Sou eu, pode pesquisar aí no YouTube. Na TRJ. Na TRJ? Uhum. É, eu tava gravando aqui. Na TRJ sou o MotoVlog. Posso pro Péu falar aqui? Embarca aí, né, cara. Embarca aí, né. MotoVlog. Sou? MotoVlog. MotoVlog. Ah, é? Sou. Valeu, bom serviço. Policial amarradão. Eu fiquei achando que o policial ia trolar, cara. Humilde, né? Porra, velho. Fala que o policial é mal, tá ligado? Porra. Porra, o policial é mal é falar, MotoVlog, MotoVlog, então filma essa e pá na orelha dele, tá ligado, velho? Olha aí, ó. Os policial do Rio Humilde, cara. Não é? Porra, velho. Eu já pensei que ia rolar isso, velho. Porra. Tá filmando? É MotoVlog? Então toma essa. Olha lá. Hoje em dia, né, velho? Hoje em dia, porra. Hoje em dia, humilde, velho.